Oi gente, aqui é Tereza, Tereza Reeds, bem-vindos a mais um Dia de Veda. Hoje é dia de Bookish Talk e eu tô aqui pra discutir com vocês. Spoiler realmente atrapalha essa experiência de leitura? Bom, tem muita gente que detesta spoiler, que só falta matar aquele amigo que sem querer solta alguma coisa na roda. E eu entendo, mas eu quero discutir. Será que realmente o spoiler é a coisa que vai destruir 100% a sua experiência de leitura? Eu sou uma pessoa que lida muito bem com spoiler. Eu geralmente não ligo, eu não acho que isso atrapalha a minha experiência de leitura. Principalmente porque eu acho que o mais importante numa história não é necessariamente o que acontece, mas sim como acontece. Claro que existem exceções e tal, mas se um livro é bem escrito, provavelmente você ainda vai gostar dele, mesmo já sabendo o final. Principalmente livros de romance. A gente vai ler o livro sabendo que o casal vai acabar junto, vai. Ou enfim, livros de cachorro, que a gente sabe que o cachorro vai morrer no final. Ou livros de doença, que a gente sabe que um dos dois vai morrer. Porque sempre tem algum final previsível. E não é por isso que a gente deixa de gostar dos livros, né? Porque a gente sabe que um casal vai ficar junto lá no final, que a gente não quer saber o que vai acontecer com eles durante o livro. Porque eles vão voltar, ou porque eles vão terminar, ou como eles vão se conhecer. Não é porque um cachorro morre no final do livro que a gente não quer saber como foi a vida dele com o dono, e etc. Eu acho que é isso que eu quero dizer, principalmente sobre spoilers. Se o livro é bem escrito, eu acho que a gente consegue sim saber o final, e ainda ler, e aproveitar aquela leitura. Porque a gente não sabe necessariamente como tudo aquilo vai acontecer. Mas, claro que tem ali alguns casos que não tem muito como defender. Por exemplo, a minha mãe me contou um spoiler gigantesco de garota exemplar. E quando eu fui ler, eu simplesmente achei o livro meh. Porque eu já sabia do que ia acontecer na metade do livro, então eu li a primeira metade. Irritadíssima, porque não acabava nunca mais, até a parte que eu já sabia que ia acontecer. Quando aconteceu, eu não fiquei surpreendida. E acabou sim estragando a minha experiência de leitura. Eu acho que isso pode acontecer principalmente com livros de mistério. Porque ali, toda narrativa é construída em volta do que vai acontecer. Se você descobre aquilo, talvez perca um pouco a graça. Então, me já aconteceu de eu saber a história de mistério, e mesmo assim gostar muito do livro. Por exemplo, Suicidas, eu já tinha visto a peça. Então, eu já sabia a história inteira do livro, e quando eu li, ainda assim, achei o livro genial. Também tem livros que eu acho que se você conta, o final perde a graça mesmo. E a pessoa não vai ter o mesmo tesão de ler. Então, tem um pouco das duas coisas na balança. Mas eu, geralmente, sou do time que... Se a pessoa sem querer fala um spoilerzinho ali, ou ela tá muito ansiosa pra contar, e é um trocinho pequeno, eu não ligo a se contarem. Não sou daquelas que ficam lá, 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 não me contam o que eu não quero saber. Eu super sei lidar com spoilers. Comenta aqui embaixo como vocês são em relação a isso. Se vocês ficam desesperados, se alguém conta, se vocês têm vontade de matar, se vocês não querem mais ler, se vocês já descobrem a história. Ou se vocês concordam comigo, que a maioria das vezes dá pra relevar, que você consegue respirar fundo e se concentrar nas outras coisas da leitura. Não esqueçam de curtir o vídeo, se vocês gostaram, porque isso ajuda bastante na notificação do canal. E se inscrever, clicando nessa balinha aqui, ó, pra receber essa carinha linda todas as semanas. Eu também vou deixar aqui dois vídeos que provavelmente você não assistiu, mas acho que você vai adorar assistir. E tô lembrando pra você que tem os links pra todas as minhas redes sociais aqui no box de descrição, tá bom? Um beijo e até amanhã. Tchau!